Isso é Cainalês Por que não fala logo que acabou a amor? Então decide logo e fala na cara Me diz qual o motivo da nossa conexão tá fraca Assumo que tem mais gente conectada E vai, aproveita aí a sua boca nova E quando perceber que cê errou na troca Sua boca aqui já vai tá em outra rota, em outra rota Vai, aproveita aí a sua boca nova E quando perceber que cê errou na troca Mude seu percurso que não vai ter volta Não vai ter volta Isso é Cainalês Tá me respondendo a cada oito horas E a resposta sempre fria, parece um favo E fica dando esperança foda Porque não fala logo que acabou a amor Então decide logo e fala na cara Me diz qual o motivo da nossa conexão tá fraca Assumo que tem mais gente conectada E vai, aproveita aí a sua boca nova E quando perceber que cê errou na troca Sua boca aqui já vai tá em outra rota, em outra rota Vai, aproveita aí a sua boca nova E quando perceber que cê errou na troca Mude seu percurso que não vai ter volta Não vai ter volta Isso é Cainalês Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo Não dá nem vontade de sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas outro lado da saudade a vida anda Saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu passo pra esquecer No final lembra você E agora? Eu tô sendo solteiro, forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo do meu lado Eu tô na bagaceira mas tô só bagaço Eu tô sendo solteiro, forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo do meu lado Eu tô na bagaceira mas tô só bagaço Isso é Cainalês Saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu passo pra esquecer No final lembra você No final lembra você E agora? Eu tô sendo solteiro, forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Eu tô beijando sem querer ser beijado Eu tô na bagaceira mas tô só bagaço Se cair Se cair Tô vendo seus status Assistindo teus stories, curtindo Eu não tô chorando e nem reclamando Só não tem como superar amor Sorrindo tá se dando luz De tentar pular a fase em que a deprime vem Não vou mentir também, eu não tô bem Mas pensando bem, mas pensando bem Se vale a pena tu ter meu amor de volta Mas vale a pena só teu amor me conforta Já não sei Só não aguento te ter como ex Se vale a pena tu ter meu amor de volta Mas vale a pena só teu amor me conforta Já não sei Só não aguento te ter como ex Isso é carina Tô vendo seus status Assistindo teus stories, curtindo Eu não tô chorando e nem reclamando Só não tem como superar amor Sorrindo tá se dando luz De tentar pular a fase em que a deprime vem Não vou mentir também, eu não tô bem Mas pensando bem, mas pensando bem Se vale a pena tu ter meu amor de volta Mas vale a pena só teu amor me conforta Já não sei Só não aguento te ter como ex Se vale a pena tu ter meu amor de volta Mas vale a pena só teu amor me conforta Já não sei Só não aguento te ter como ex Só não aguento te ter como ex Isso é carina Duas da manhã Duas da manhã E eu pesquisando Acordo pra dor de viagem Que viagem E pra piorar E pra piorar Pego a data de nascimento Ainda não aprendi Que quando beijo Que quando beijo é bom É melhor não repetir Eu tô criando expectativa Eu tô criando expectativa E eu pesquisando Comficante Comficante Mesmo sabendo que não vai passar Despegue interessante Eu tô Eu tô Pedindo pra sofrer Pedindo pra sofrer Pedindo pra sofrer Me lembrar Me lembrar Nem que eu beijo Nem que eu beijo Nem que eu beijo Você é carina Bica Ê Comcê tá proibida De citar o nome dela Cuida cê tá proibido Até de triscar na tela Eu tô prendendo a minha saudade Sete chaves Eu vou te esquecer E voltar pro zulé Porque os quatro cantos dessa casa me lembra você Nem que eu beijo e charando Faça amor lembrando de você Vou fazer coleção de bocas pra te esquecer Nem que eu beijo e charando Faça amor lembrando de você Vou fazer coleção de bocas pra te esquecer Isso é Cairei Pra te esquecer Será que alguém explica nossa relação? Um caso indefinido, mas rola paixão Adoro esse perigo, mexe demais comigo Mas não tem minhas mãos Se você quiser Podemos ser um caso indefinido ou nada mais Apenas bons amigos, namorar casa, ter filhos Passar a vida inteira juntos E vai saber se um dia seremos nós Nenhum beijo pra calar nossa voz Um minuto, uma hora, não importa o tempo Se chamamos nós Se você quiser Se você quiser A gente casa ou namora A gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira Se você quiser Se você quiser Se você quiser A gente casa ou namora A gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira Por algum momento vou pra vida inteira E vai saber se um dia seremos nós Tem um beijo pra calar nossa voz Um minuto, uma hora, não importa o tempo Se chamamos sós Se você quiser A gente casa não demora A gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira Se você quiser A gente casa não demora A gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira Por um momento eu vou pra vida inteira Parece que tá superada É foto por cima de foto E vídeo virando copo em toda revoada O foda é o efeito da bebida Que quando ele pega bate a recaída E você se vê em um beco sem saída Foi brincado superar Se deu mal A culpa é da bebida que te fez enxergar Que saudade maltrata e te faz chorar Foi brincado superar Se deu mal A culpa é da bebida que te fez enxergar Que saudade maltrata e te faz chorar Faz lembrar Lembrar É Isso é caia Parece que tá superada É foto por cima de foto E vídeo virando copo em toda revoada O foda é o efeito da bebida, que quando ele pega bate a recaída E você se vê, em um beco sem saída Foi brincado superar, se deu mal A culpa é da bebida que te fez enxergar, que saudade maltrata e te faz chorar Foi brincado superar, se deu mal A culpa é da bebida que te fez enxergar, que saudade maltrata e te faz chorar Faz lembrar Isso é carnaz Baseado em faciás Isso é carnaz Baseado em faciás Meu caminho é cada manhã Não procure saber onde vou Meu destino não é de ninguém Eu não deixo os meus passos no chão Se você não entende, não vê Se não me vê, não entende Não procure saber onde estou Se o meu jeito te surpreende Se meu corpo virasse sol Minha mente virasse sol Mas só chove, chove Mas só chove, chove Chove, chove Se um dia eu pudesse ver Se um dia eu pudesse ver Meu passado inteiro E fiz as pará de chove, chove E fiz as pará de chove, nos primeiros erros O meu corpo viraria sol Minha mente viraria Mas só chove, chove Mas só chove, chove Chove, chove Meu caminho é cada manhã Não procure saber onde vou Meu destino não é de ninguém Eu não deixo os meus passos no chão Se você não entende, não vê Se não me vê, não entende Não procure saber onde estou Se o meu jeito te surpreende Se o meu corpo virasse sol Minha mente virasse sol Mas só chove, chove Chove, chove Se um dia eu pudesse ver Se um dia eu pudesse ver Meu passado inteiro E fiz as pará de chove, nos primeiros erros O meu corpo virasse sol O meu corpo viraria sol Minha mente viraria Mas só chove, chove Oh, chove, chove E você cai na reis E você cai na reis Pra vocês Baseado em fatos reais Tô sentado no meu sopá Olhando meu celular Com a cabeça em você Mó vontade de te ligar Oh, gato Tô sem caô O que tu tem nesse teu beijo Que me viciou Então vem pra cá Vou bolar um chá Pra nós relaxar Menina, eu quero te deixar louca Senta por cima de mim Que eu gostou Ah, eu não aguento tua sentada louca Beijando a minha boca sem roupa Ah, eu não aguento tua sentada louca Beijando a minha boca sem roupa Ah, eu não aguento tua sentada louca Beijando a minha boca sem roupa Ah, eu não aguento tua sentada louca Beijando a minha boca sem roupa Oh, gato Tô sem caô O que tu tem nesse teu beijo Que me viciou Então vem pra cá Vou bolar um chá Pra nós relaxar Menina, eu quero te deixar louca Senta por cima de mim Que eu gostou A fi Rebolando com jeitinho Pro teu vete Senta por cima de mim Que eu gostou A fi Rebolando com jeitinho Pro teu vete Ah, eu não aguento tua sentada louca Beijando a minha boca sem roupa Ah, eu não aguento tua sentada louca Beijando a minha boca sem roupa Ah, eu não aguento tua sentada louca Beijando a minha boca sem roupa Ah, não aguento tu acertada louca Beijando a minha boca sem roupa Perdida no baile, tá pura maldade Pai dela nem sonha, mãe dela nem sabe Que a filha é bandida, que faz sacanagem Saiu com as amigas, só chega mais tarde Só chega mais tarde Ô, na vinha, quer sentar pros cria Pé de putaria, então vou te dar Ô, gastosa, toda delicinha Amanheceu o dia, ela só quer sentar Vai, vai Ela pede pro cria dar tapa na rabo na hora que ela quer Ô, toma, 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 toma Ela pede pro cria dar tapa na rabo na hora que ela quer Ô, toma, 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 toma É o trompetinho descarado que ela quer Então chama a cara, ei Perdida no baile, tá pura maldade Pai dela nem sonha, mãe dela nem sabe Que a filha é bandida, que faz sacanagem Saiu com as amigas, só chega mais tarde Só chega mais tarde Ô, na vinha, quer sentar pros cria Pé de putaria, então vou te dar Ô, gastosa, toda delicinha Amanheceu o dia, ela só quer sentar Vai Pé de putaria dar tapa na rabo na hora que ela quer Ô, toma, 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 toma Pé de putaria dar tapa na rabo na hora que ela quer Ô, toma, 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 toma Isso é cair no ex Isso é cair no ex Pé de putaria sal Olha as rumas passando mal Que legal Hoje tem, já acionei o canal Tá nevando e volta Já resgata o Manaus Não é vai pela sombra Quem tá andando com Deus Nunca se assompa Os homens tão na esquina Cortando a lompa Beijãozinho no titãzinho Vai cortando a onda Nunca vi mais grande Quadradão na beca de veludo Ninguém sabia, eu quero Todo mundo mudou Vai botando a pé no subimundo Da hora tu vai acabar Tomando susto Olha o caminhado, o elemento É o passo bem lento Vai deixando o tempo Ganhando pra cana, cintura Disposição pra bombar Duas viaturas Total sítio é uma mistura Orando na praia E mesmo assim a vida é dura Tá geral, suave, do nada O clima muda É passa na frente E a máquina te costura Ela te costura Ah, ah, ah Quadradão na beca de veludo Ninguém sabia, eu quero Todo mundo mudou Vai botando a pé no subimundo Da hora tu vai acabar Tomando sujo Você cai na cabeça Olha o caminhado, o elemento É o passo bem lento Vai deixando o tempo Ganhando pra cana, cintura Disposição pra bombar Duas viaturas Total sítio é uma mistura Orando na praia E mesmo assim a vida é dura Tá geral, suave, do nada O clima muda É passa na frente E a máquina te costura Ela te costura Quadradão na beca de veludo Ninguém sabia, eu quero Todo mundo mudou Vai botando a pé no subimundo Da hora tu vai acabar Tomando sujo Você cai na cabeça Toda as bebidas De salto alto Pra dar Milano Toda sensual Será que ela é do Tchau? Tava na França Bebendo numa praia Em Dubai Quero saber o que cê esconde Debaixo dessa mar Quero te ver pilada Espetar o seu lado sapada Deixar você molhada Pra não ficar sem graça Você me sinto que é fuder Tem que me acompanhar Que bem-vindo a tua corrida Não posso te esperar Marca a presença na goma Antes de eu ir viajar Que eu não sei quando eu volto Nesse é vou querer trombar Dois, dois, bebidas De salto alto Pra dar Milano Toda sensual Será que ela é do Tchau? Tava na França Bebendo numa praia Em Dubai Quero saber o que cê esconde Debaixo dessa mar Quero te ver pilada Espetar o seu lado sapada Deixar você molhada Pra não ficar sem graça Bebendo numa praia Se tu quer fuder Tem que me acompanhar Que bem-vindo a tua corrida Não posso te esperar Marca a presença na goma Antes de eu ir viajar Que eu não sei quando eu volto Nesse é vou querer trombar Boricedez O cara das bandas O cara das bandas Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto